Boa noite, companheiros. Nós vamos iniciar aquela sequência de debates através do GTR. E dessa vez nós temos uma visita muito especial, que é o Wilson, lá da secretária da Estadual, que vai nos trazer não só aquelas informações partidárias para aqueles que são eventualmente candidatos para a próxima eleição, mas a questão conjuntural ainda está num momento culminante, que é a questão política do impeachment das mobilizações populares e a mobilização que será feita por grupos progressistas na quarta-feira. Então, e aproveitar também para fazer uma organização de Ribeirão Preto para aquelas pessoas que vão eventualmente para São Paulo também engrossar a manifestação lá em São Paulo, na quarta. E depois, como o Zé falou, tem uma confraternização para aqueles que puderem ficar, né? Já no final de ano, né? Então, eu gostaria já de passar a palavra ao companheiro da CUT, fazer uso da palavra também, antes de passar o professor. Ok. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu não entendia muito bem a dinâmica da mesa aqui. Não sei se eu falo no microfone ou puxixo aqui entre nós, mas assim, eu acho que o momento, talvez o mais importante da conjuntura hoje é essa discussão do impeachment, do papel do PT, da defesa da democracia. Então, a minha sugestão, e a gente tem a importância aqui, é para que a gente faça uma primeira discussão rápida e curta sobre a questão da conjuntura, que não adianta muito a gente ficar falando com a noite mesmo, tentando convencer a gente dessa importância do ato. E num segundo momento da reunião, a gente discutisse basicamente a mobilização e o fortalecimento do ano 2016 e possíveis atividades posteriores ao ano 2016. E aí, iniciaria essa discussão por uma análise e os informes. Então, assim, a primeira sugestão é que eu falasse rápido da questão conjuntural, e num segundo momento, fala da questão, dá uma fala, um fator de harmonização, e aí abre um debate mais simples. Bom, falando das duas coisas. Não sei se eu encontrei essa acima. Não autorizado? Não autorizado. Quanto eu falei, fala bem, rápido, isso significa o quê? Para mim, vermelho isso aqui, tem aqui, 40 minutos. Quanto? 4 minutos? 40. 10 minutos. Falei 40. 40? Eu falando direto? Mais ou menos. 40 minutos é uma grande aula. Eu vou tentar, sei lá. Vou falar pouco para escutar mais. É uma discussão de conjuntura, é importante escutar os companheiros. Para o Zé que está gravando ali, é melhor eu ficar sentado ou de pé, Zé? Sei lá. Sentado. Zé. O companheiro que é de São Paulo, não está a falar 4 minutos? Não, não, não. Não, não, não. Ele falou até 10 minutos. 48. Ele falou 40. Ele foi mais generoso, eu não fui imaginando. Vamos apoiar aqui. Eu acho que o Zé está numa maré de azar. E se ele propôs 4, ele pode apanhar. Se ele propôs 40, ele também pode apanhar. Então, olha o que está dando a azar. Eu vou gastar um minuto para a minha fala e peço para te contar depois. É um pouco para me apresentar, os companheiros, porque a minha apresentação tem a ver com a minha fala posterior. Eu sou Wilson atualmente. Meu nome é Wilson atualmente, eu sou o secretário-geral do PT. Eu não parece, mas já tenho mais de 50 anos e me medo há muito tempo. Quem olha assim não vai acreditar, porque eu estou encarnando as pessoas. E me medo há muito tempo, muito mais do que vocês imaginam. Comecei minha militância na igreja. Depois, participei bastante no movimento sindical, Italújo, em São Paulo e depois no PT. Já fui coordenador de núcleo de base. Já fui presidente e de vários secretários-gerais, tesoureiros, formação. Diretório jornal, não diretório municipal da capital e do diretório estadual e do diretório nacional. Então, já fiz o plano de carreira todinho. Já fui até diretório do núcleo e até diretório nacional. E vou falar aqui, fui do governo. Fui do governo da Dilma, fui do governo da Luzerandina, fui do governo da Marta, só comecei. Quando eu era no PT. Mas assim, a minha fala está pautada, como não estou falando em nome do diretório estadual, enquanto secretário-geral, mas falo enquanto militante. Enquanto militante do PT. E que, como os vários que estão aqui presentes e vários se encontram em vida depois, já dedicamos uma parte significativa da nossa vida à construção do PT. Acho que vários daqui já passaram mais tempo de vida militando no PT do que antes de entrar no PT. Então, ele tem uns 45 anos, se entrou com 15 anos no PT, já está há 30 anos, o dobro do, dois meses da vida no PT. E não foi fácil as pessoas que participaram na época da Fundação do PT. Fazer política no Brasil não foi fácil. Estou dizendo que eu tenho vários companheiros que trabalham com a ideia que a situação hoje está difícil e que a próxima eleição vai ser difícil. Geralmente, eu tenho falado no PT, meus companheiros, me mostraram quando foi fácil. Nunca tivemos uma eleição fácil. Eu me lembro, eu acho que a eleição mais fácil para a gente foi a de 2002. Teve um, não foi fácil, foi difícil. E um companheiro do interior de São Paulo, que ele procurou um ano antes das eleições, pedindo ajuda, que ele tinha certeza absoluta que ele tinha votos a eleger deputado. Ele achava, fazia as contas de que com 30 mil votos eleger deputado. Ele tinha condições de conseguir 25 ou 26 na região dele. E se eu montasse o grupo para arrumar mais 5 mil votos para ele, ele se elegeria. Então, jogou toda a responsabilidade da eleição dele na minha resposta. Se não se elegeria, eu jogo porque eu não arrumei 5 mil votos. Nós fizemos uma conversa na região da capital, na região de Dogi das Cruzes e na região de Itabela, para arrumar 5 mil votos. De 5 a 6 mil votos para ele. Arrumou 9 e ele se elegeria com 104 mil votos. Na eleição de 2002, todos os nossos candidatos tiveram muito mais votos do que a gente imaginava. O candidato que pensava que ia ter 30 mil votos, teve 70, 80. Os que tinham campanha organizada, eu já fui candidato. Então, os candidatos, o que saem candidato, falam que vai ter 10 mil votos, tem dois. Candidato, geralmente a gente sonha um pouco. Mas candidato que teve a campanha bem organizada, pé no chão, tinha voto, tinha estrutura, teve uma votação boa. Então, foi uma votação que surpreendeu positivamente, mas não foi fácil. A última, agora, do 2014, surpreendeu ao contrário. Quem achava que ia ter... Eu contentei na eleição passada, eu participei da coordenação da campanha majoritária e ajudei na campanha do Arlindo. Faltando uma semana para as eleições, eu tinha certeza absoluta de que o Arlindo não podia ser eleger. Por que o Arlindo não ia ser eleger? Porque nas nossas contas, pé no chão, se desse tudo certo, a gente ia ter que ir no ponto. E a gente conversava com... Não vou citar a mão daqui, que fica feio, mas... Conversava com o Zé da Silva e ia ter 350, 400. O outro ia ter 250. Então, o outro ia ter 280. Tinha uns 30 candidatos no PT, que pé no chão, garantia que tinha mais que 200 mil votos. Então, desses, vários não se elegeram. Vários. Mas achavam isso faltando a dia. Quando eu fiz o ponto de uma no fundo da zona sul, e vim com a apuração, eu comecei a ver os primeiros golotinhos, eu quase que entrei em desespero. Porque, de fato, falei de das medidas surpreenderam para cima e o interior surpreenderam para baixo. Para voltar aqui para a discussão da conjuntura, eu queria, antes de falar dos dias mais atuais, falar duas questões que eu acho importante estar presentes, três questões que eu acho que é importante estar presente no debate de conjuntura. E, ultimamente, nós estamos deixando o debate em função, principalmente, de discutir mais o problema do dia a dia, esquecendo de algumas questões. A gente deixa de lado toda a importância do processo histórico. Nada acontece por acaso e nada acontece sem ter um processo que leva a isso. Eu acho que tudo o que acontece em quase todos os países efetivamente tem uma ligação. A questão internacional não está desassociada dos problemas nacionais. Por mais que nós gostemos e temos preocupação fundamental com o que acontece no Brasil, nós temos que entender a geopolítica internacional. Não vou entrar nesse debate aqui. Mas, se vocês, ou, minimamente, aqui todo mundo tem informação sobre como está a questão econômica na Europa, nos Estados Unidos, na América como um todo. Então, assim, nós já vivemos, nos últimos 30 anos, uma situação extremamente complicada e que os futrais encontraram saídas, saídas criativas, como nós conseguimos no Brasil no último período. Então, sem querer lhe adotar muito no assunto, é importante a gente nunca perder de vista a questão internacional. O que acontece no mundo árabe, o que acontece na Europa, o que acontece no mundo como um todo, faz parte de todo o sistema interligado com consequências para todos os lados. E, algumas coisas que acontecem até mais perto da gente, muitas vezes, nós não dão importância. Falo, mas não falo basicamente da questão da América Latina. A outra questão, eu acho que a gente esqueceu, deixando de lado, muitos de nós, é a questão da luta de classes. Ponto, a gente fala disso ultimamente, mas isso permeia qualquer tipo de análise, isso permeia qualquer atuação política. Não existe condições de fazer duas coisas com o mesmo dinheiro. O dinheiro, ou ele vai para o Bolsa Família, ou ele vai para a escola, ou ele vai para a educação, ou ele vai para o lucro do governo, ou ele vai para o lucro do empreendedor. Mas não tem condições de no mesmo dinheiro fazer duas coisas. Ao falar do governo, ao partido, fazer opções, estabelecer prioridades, ele está mostrando o seu lado e, a partir daí, não se agrada a dois senhores ao mesmo tempo. Você pode fingir que agrada a um ano, dois anos, certo tempo, mais de uma hora, tem reflexo, tem problema. E tem coisas que nós falamos várias vezes, nós repetimos várias vezes, e muitas vezes nós não prejudicamos muito. Muitos daqui conhecem gente de direita mesmo. Esse gente é de direita pobre e gente é de direita rica. É humilhante, é humilhante, é humilhante para a direita, principalmente para a direita que é dinheiro, perceber que eles percebem com mais condições do que os pobres as mudanças que houve nesse país. Porque a população mais carente, ela consegue comer mais, ela tem mais mistura, ela tem mais mistura, ela tem mais mistura, ela tem mais mistura, ela tem o par, ela tem o par, ela tem a casa, ela tem a casa, ela tem o homens, e está certo. É a luta por melhores condições de vida, que nós defendemos isso desde o nosso princípio. E é correto por isso. É a luta pela sua sobrevivência e pela minha solidariedade de vida. A elite entende claramente que cada movimento que é feito nesse sentido, eles não perderam um pouco do seu povo. Eles perderam muito pouco, não terem que uma opção por um lado e que deixou o outro lado um pouco miserável. Mas, ideologicamente, para eles, o fato de ter um partido como o PT ganhando as eleições uma vez, duas vezes, três vezes, é muito, é muito pesado para eles. É um milhão de grãos. Então, isso cria uma disputa de paz, é extremamente poderosa. E aí, eu acho que, por um lado, nós poderíamos, nós enquanto o PT e nós enquanto o governo, poderíamos ter se empenhado mais claramente o nosso papel. Se nós não tivéssemos o que dizem, o que chamam alguns, tira uma relativa ilusão de paz. Achando que a luta de paz não tinha mais, achando que estava tudo tranquilo, que tinha um impacto no nosso cabra e desejo mudar o país. E nós erramos nesse sentido. Nós erramos muito. Os companheiros da CUT falam e mostram para a gente com orgulho com essa revista. Agora, eu falo assim, eu não falo com a gente, eu sou parte integrante, fui da direção nacional, eu sou da direção estadual. É vergonhoso para a gente só ter essa revista. Nós estamos há quantos anos no governo e não criamos promoções para ter jornal de massa? Eu não sei. Aqui, em Ribeirão, eu talvez, não tenho certeza, pode ser que tenha distribuição aqui do Hora do Povo. Não sei se tem. O MR8 tem um jornal, não tem bom. Não tem bom. É um jornal com 20 folhas, jornal de massa, distribuída na Praça da Sé, em São Paulo. Então, se o MR8 não serve ter um jornal, o que é que o PD não tem? O que é que nós não conseguimos ter um jornal? O que é que nós conseguimos? Nós não montamos uma TV, uma rádio, falar que nós temos TV. E aí, até o resto, tem uns probleminhas, nem sei se é onde está hoje, você vai dar a Zeta ou na Manchete. Mas nós temos alguns horários de TV, não tem problema do bancário, tem a TV, tem, nós temos alguma coisinha. Mas, no geral, mas, no geral, eu sou um... se enlouvidor que alguém saia daqui, por exemplo, e perguntar de que os meios de comunicação não se reconhece do povo. Nós não pensamos direito, mas nem o povo. Então, isso foi um erro grave. e, na luta de classe, na guerra de classe, não tem perdão. Quem erra, paga as consequências pelos seus erros. E nós cometemos um outro erro político grave e que dá para resolver a erro, que foi trabalhar... Nós fizemos muito bem a melhoria da qualidade de vida do povo. Aquela história do Lula, que não traz mais histórias, mas ele é verdadeiríssimo. Mas, isso não basta. Tem alguns companheiros nossos que falam um negócio que eu fico chateado com eles. Então, nós fizemos ali cinco mil casas e elegeu o candidato do PSBB lá. Não votaram de nós? Eles tinham a obrigação de governar, mas não damos um café para eles votarem mais. nós fizemos um projeto que nós conseguimos fazer. Nós não fizemos política com as nossas realizações. Nós não colocamos a política no formato. Então, não vamos fazer isso, nós temos que ter uma complessão. Nós, nas nossas realizações, nós conseguimos efetivamente manter um certo patamar, mesmo sem ter organização para isso. Os nossos adversários não são incompetentes. Eles são capazes, eles são articulados, eles têm competência. Eles foram se preparando para uma disputa melhor do que nós. todo mundo aqui, todo mundo não, porque às vezes relaxa nesse lado. Mas muito, todo mundo dos brasileiros, ao menos o brasileiro, é meio técnico de futebol. Sempre que ele escala a seleção brasileira, ele consegue escalar tanto brasileiro, é melhor do que o Duna, é melhor do que o Scolari, é melhor do que o Tite, é melhor do que o Mano, pode escolher a seleção brasileira dele. Mas nós, quando vamos escalar a nossa seleção, nós erramos. Deixar o Eduardo Punha virar para as empresas da Câmara, e é deixar o Eduardo Punha, porque ele não tinha condições de ser. Nós deixamos, eu acompanhei de perto todo o processo, foi uma concessão do Pedro. E aí, quando o governo, o governo, falou claramente se era um outro acordo. Não era para fazer um acordo com o Eduardo Punha, a gente até votar o Eduardo Punha, só que o Eduardo Punha fez toda uma articulação, usando estrutura e condições políticas que o governo terminou dando para ele. Porque ele tem muita influência, quando o governo resolveu muitas coisas, ele vai se articulando, isso para falar centradamente, porque acho que todo mundo aqui está entendendo como é que ele fez para a eleição. Então, ao colocar, nós temos mais de um ministro nosso, mais de um, que não votou na Dilma. Então, quando você escala um time na seleção, que nossos ministros é a seleção do nosso governo, você escala gente do time aniversário na sua seleção, você está cometendo o mesmo. E aqui, não conheço todo mundo, mas os que eu conheço, não vou aqui humilhar, comparar, mas se eu começar para deixar madurar o governo ele aqui sobre os nossos ministros, sempre se identifica, não é? Eu não vou perguntar para ele, não vou, mas eu acho que talvez ele saiba, mas é um dos públicos aqui que ele vai saber, se ele souber, o nome do ministro da saúde, que deveria para nós dar um tempo, porra, deve ter o mesmo a galera da saúde, o ministro da saúde do nosso deveria ser um craque para tocar essas coisas. Eu lembro, lá atrás, como a gente chama o cardiologista lá, o mando, o mando, o que, o coração, que falava quando ele ser ministro? Já tem. Já tem. Quando falavam no já tem para ser ministro do Lula, eu vi um monte de gente que falava que não, não dava, não aceitou, mas só falava do já tem. Hoje nós temos um ministro da saúde que não é uma figura respeitada na área, não, o nome que ao falar dele todo mundo abaixa a cabeça, não é a principal liderança do seu partido, não é a principal liderança do seu Estado, não é, não é, não é. Então, assim, nós rebaixamos o nível do nosso ministério. Eu sou um pouco daquilo que quero saber que é um ministro esporte. Então, a integração nacional, tem vários ministérios, nós temos um trabalho forte, grande, sério, na área de direitos humanos, na área de mulheres, na área de combate ao racismo. Quem que é ministro nessa área, Tem um monte de militante aqui que não sabe. Então, é isso, isso pode ter um quadro, e nós fizemos uma reforma misterial para quê? Para fortalecer o governo. Então, eu estou falando tudo isso, mas é das nossas, das nossas dificuldades. Isso fez, essa situação como toda, levou a gente, nós, militantes do PT, nós, dirigentes do PT, a terminar não entendendo muito claramente o nosso papel. Porque o Brasil, hoje, o Brasil é um país que tem uma importância no mundo. Não é mais só, é um país mais forte no mundo, tem peso no mundo. E o PT é o partido mais forte que o Brasil. O PT manda no Brasil há muitos anos, e nós somos do PT. Então, mas, essa realidade que foi se construída depois do PT do PT, fez com que nós, militantes, fôssemos perdendo aquele, a palavra certa não é orgulho, que o orgulho a gente ainda tem. Mas se sentir, quando você vê aqueles castelos, eu nunca tinha que ter isso no meu tempo de criança, nunca tive Lego. Mas quando você vê aqueles Lego naquelas jogosas, no shopping, você fica até com medo de chegar perto do filho, o filho vai pedir para você comprar, o filho é caro. E quando você vê aqueles castelão feitos com Lego, avião, um cavalo, um trem, tudo assim, aquilo é muito bonito, mas aquilo é feita de pecinhas pequenininhas. Essa, o papel importante do Brasil, o papel importante do PT, é feita por essas pequeninas peças que somos nós. Então, nós começamos a não ter esse sentimento de uma peça, de uma entrelagem com uma grande máquina. Isso é a pior coisa que pode ter com o partido político. nós vamos, as pessoas vão perdendo o seu sentimento de pertencer a uma coisa grande, fundamental e importante. E significa a gente fortalecer a máquina e o detrimento da meditação. Nós tivemos a Dilma, presidente da República, durante quatro anos, ela nunca, nunca fez uma reunião com a bancada do PT, dos reputados do PT. Eu posso estar enganado, mas assim, a prefeita aqui de Ribeirão deve reunir os prefeitos da Raja Bela, mas a prefeita aqui, cadê o carro? o prefeito lá de Ribeirão deve reunir com o prefeito da Raja. Então assim, quando você não reúne para lá, você pede depois, não sabe por quê. Você tem que valorizar porque quem ou não quer, é quase vereadores. Não, 22 vereadores. Você tem que pegar 11 e tratar esses 11 da melhor forma possível, porque se você perder maioria na Câmara, muita coisa de ruim pode acontecer. Então nós não tivemos uma maioria construindo na Câmara. Então isso foi criando um problema com a militância, foi criando um problema na base, principalmente a base petista, PCdoB, e foi criando. E de repente, criou um momento de trajetividade que nossos adversários foram para cima. Agora é a hora, tá? Nós sofreram tanto o processo com o mensalão, disputando uma eleição, que não gerou tanta escândalo que foi em 2006 que ele se o mensalão ou em 2006? Disputando uma eleição em 2006, a eleição mais difícil da nossa vida é que a gente apertei e acabar o PT resistindo, ganhando a eleição, trocamos a vida e fomos concluindo a vida. Essa, a luta contra a corrupção é uma coisa que nunca diz o mundo. As pessoas, no geral, todo mundo diz que eu estou falando disso, no geral, todo mundo pratica suas pequenas corrupções, desde morar uma fila aqui, fósforo, ficar uma carteria de estudante ali, etc, etc, sentado no local, estacionado na vaga de idoso, tem um monte de coisa que tem essas pessoas que perguntam para qualquer pessoa. O CQC fez um negócio uns dias atrás que era se entrevistar com o cara perguntando o que ele achava da corrupção. Ele tinha o pau na corrupção. Aí, ele saia andando, alguém deixava cair uma carteira perto dele, a maioria cagou. E a coisa no bolso. Aí, lá na frente, pegava o cara e dava, se ele faz a corrupção, o senhor, como é que você pegou aquele dinheiro lá? Aí, não, alguns, em meta, algumas, e falavam assim, ah, eu peguei para tentar achar o dono, para poder, e, depois, isso, ninguém é corrupto. Mas, todo mundo é contra a corrupção, todo mundo quer trabalhar contra a corrupção. E eles conseguiram, efetivamente, roubar a marca de corrupção do PT. Falar que a mídia é contra nós, falar que o judiciário é contra nós, falar que o empresariado é contra nós, isso não é segredo. isso tudo eu não sabia, ninguém se surpreendeu por isso. A gente imaginava que a cor, a folha, está tão, veio para o nosso lado. Mas não queríamos passar a revista. A veja está lá, a escueta está lá, e vamos lá, a época, e vai contando as coisas. A... o Gilman, qual que é aquela revista da aula? A melhorzinha? A que fala bem de nós? A carta capital. A carta capital. Você pegar lá, o que o governo gasta de propaganda na carta capital do mundo, é menos do que gasta em um mês, na veja. Então, nós financemos nossos aniversários. Então, eu estou falando isso para dizer que a gente não pode aleitar uma surpresa. Os aniversários são aniversários. E tem alguns dos problemas, tem coisa que efetivamente essa tem coisa que nem o pé está cedo. A gravação do meu cítio com o filho do seu verão. Estão aumentando? Estão. Mas teve aquilo ou não teve? Nem o meu cítio fala que não teve. Nem o meu cítio fala que é mentira. Então, tem algumas coisas que alguns de nós fizeram que dão comissão para ampliarem contra nós. E aí vai pegando. Antigamente, quando a palavra era mais ouvida, falar que alguém era malufista era uma ofensa. A gente xingar. Ah, seu malufista. Quem não xingou alguém que era malufista na vida? Hoje, é petista. Xingar o papo. Parece petista, deixa a bolsa na carteira não. Então, pode ficar no PT aqui. Então, essa é uma luta, uma disputa de classe que nós estamos sofrendo. E perdemos. Acho eu que nos últimos anos, nos últimos meses, nós temos conseguido reperter esse cenário. Nós temos, nós também temos. Estou falando tudo isso até agora. Não é para falar que temos que embalar, temos que suicidar. A luta é difícil mesmo. Nós temos que ter clareza nesse cenário. A CUT, que o companheiro vai falar depois, a CUT defende esse governo por compromisso ideológico. Ponto final. Porque se for falar nós defendemos esse governo por esse compromisso por isso aqui, por essa defesa aqui, por essa luta aqui, por aquela questão ali. A CUT tem uma porrada de crítica. Eu nem me lembro mais de que foi alguma coisa esse ano aí, que na véspera ia anunciar a tarde de manhã e com o pessoal da CUT para falar. então tem coisas que esse tipo de tratamento ainda é difícil. Mas esse compromisso de classe do movimento social, do movimento sindical e do monte de militante é fundamental. Acho eu que no último período a votação, a discussão da comissão de ética do Cunha, a posição do PT de votar contra, aquilo não foi uma coisa menor. Aquilo foi uma coisa importante e demarcador de espaço. Ali, se tivesse o PT vacilado e fizesse um gesto do lado do Cunha da minha opinião acabava o PT para sempre. E tinha uma reta militância e ficava a puta da vida. Aquele gesto foi fundamental para recuperar o orgulho, o amor próprio perspectiva de muitos militantes. Acho que a decisão do Cunha de logo depois abrir o Pitch foi uma outra questão que ajudou não só o PT mas a esquerda brasileira a se reabropar, a pensar a política e colocar a política no tanto classe do comando. Eu não sei se já foi mas assim, essa semana era para ser semana passada essa semana o Jacques Vargas provavelmente estamos batalhando para que a Dilma vai ser tenha a reunião com os movimentos sociais tenha a reunião com a frente tenha a reunião com o Pitch é o Brasil sem medo com o Brasil sem medo porque ela reúna chegou no momento agora que o governo tem que sinalizar claramente de que lado que está porque nessa hora da disputa é nós que vamos estar na rua é nós que estamos na defesa então é agora o momento fundamental é uma disputa do governo o governo está em disputa eu acho eu acho que a nossa tarefa número um agora é derrotar o golpe derrotar essa questão do impeachment garantir a caçação do punho no segundo momento que não pode deixar o poder vacilar é uma disputa feroz com o governo nós não podemos não podemos acabar o governo da Dilma nós podemos ser derrotados mas tem que colocar para a discussão umas 40 horas quem ainda pude aqui o Douglas acho que o Douglas defesa 40 horas há quanto tempo atrás então o governo nós já tivemos dois mandatos do mundo e o governo da Dilma isso não entrou em discussão eu nem sei qual é a posição da CUT mas por exemplo o cara está andando na calada da noite em Brasília o projeto que acaba no imposto sindical o operatório eu não sei eu não sei de discussão acumulada sobre o assunto mas se isso avança sem ter uma discussão o que pode ser a favor o que pode ser contra os outros sindicatos podem ser a favor mas tem que ter um de debate tem que ter um de discussão a questão da reformatária a questão da educação a questão da saúde várias questões que são fundamentais nós temos que ter eu não sei o Douglas eu já tenho três né nós precisamos ter mais coisas concretas para contar para os nossos tempo das organizações do nosso governo nós o que nós fizemos até hoje o que nós fizemos até hoje é insuficiente para ganhar mais uma eleição porque na cabeça do povo o que nós fizemos não foi mais uma obrigação nós temos que pegar acho que a segunda campanha do outro a esperança venceu o mesmo nós temos que trilhar novas esperanças nós estamos trabalhando muito ainda em falar o que já aconteceu porque assim o meu filho mais novo em cinco anos ele nunca viu televisão preto e branco então não adianta eu falar para ele que não passava o tempo daquilo tanto agora é colorido o FIES que é uma conquista importante todo mundo que está na faculdade hoje quando começou a entender da vida já tinha o FIES tem várias conquistas desse governo é que as pessoas que vão votar na próxima eleição próxima eleição 2020 quem tem 16 anos em 2020 nasceu em 2004 já era governo do PT então as pessoas já nasceram no governo pretista 25% do eleitorado na próxima eleição vai ter nascido no governo do PT falar para esse cara você lembra do governo do Fernando Henrique você lembra a deflação da época do Sardeg não motiva então sim eu acho que eu já já falei demais mas assim um pouco nessa linha que era a minha intenção da importância que o PT tem para a história do país a importância que nós temos para a história do PT e a importância que esse momento conjuntural tem para a continuidade da história do país como se passava o impeachment é anos e anos de avanços políticos que nós já vamos ver isso eu não sei quem de vocês aqui já leu o documento do PNDB aponte para o futuro quem não leu lenha as propostas que tem ali é o atraso ali no futuro é o passado e aquilo é o mínimo tipo um plano de governo se sair a Dilma é aquele plano que vai ser implantado se sair a Dilma e aí é um pouco uma ameaça que está aparecendo sobre todo mundo o crime alegado por eles para tirar a Dilma as pedaladas em 2015 se eu não me engano são 5 documentos de pedalada assinada pela Michel Temer então não sei se a Dilma vai ser uma baita para ele me falando mostrando nisso mas assim a pedalada pode caçar os dois o PSB pode caçar os dois na cenário dos presidentes é o presidente da Câmara que pode pedir passeio no lugar da Cunha então em qualquer cenário tendo tendo no vídeo só tem o horizonte é sobre para quem anda a esquerda para quem luta pelo Brasil melhor então sim a próxima vez eu estou para passar já a palavra para dizer quais são as nossas tarefas que eu falo no dia a dia porque não basta a gente discutir a importância o que nós temos que fazer amanhã depois e depois para garantir que o nosso ponto de vista vire a realidade então desculpe se eu falei mas não quero deixar aqui uma imagem de pessimismo estou falando entre companheiros tem gente surpreender a gente tem clareza que fizemos muita coisa boa mas principalmente a nossa decisão cometer ou conseguir isso aqui nós temos que superar e que continuar mesmo com os problemas nunca antes da história desse país tem que o governo estar a favor do povo quanto nos últimos anos bem agora nós seguindo a dinâmica proposta vamos dar a palavra ao nosso representante da partida obrigado companheiro boa noite companheiros e as companheiras na verdade quando ouviu-se falar de informação da revista Brasil que vocês receberam aí o movimento sindical é o que mais produz informação no dia jornais e politins são soltados diariamente na base ultrapassa 30% da tiragem da flora de São Paulo nós não sabemos nada nós não sabemos nada mas não era isso que eu queria falar nós criamos em setembro 5 de setembro a Frente Brasil Popular a Frente Brasil Popular estava presente nessa ocasião com aproximadamente 2.500 delegados oriundos de 21 estados da nação mais do Distrito Federal em Belo Horizonte porque entendia-se que a forma de fazer o enfrentamento da forma que estava desenhando o cenário nacional não mais era adequada ou seja nós estávamos perdendo espaço político sindical e social para os conservadores e reacionários que já deslumbravam a tentativa de um golpe a tentativa de um impeachment contra a presidenta da União essa discussão não é agora que ela começou essa discussão na verdade ela começa em 2003 2004 nós iniciamos essa discussão mas por conta que o governo Lula o presidente Lula foi um governo que conseguimos mudar o contexto que estava desenhado para nós essa discussão foi se acalmando até chegar ao ponto de se ver retomando agora em setembro a tirada de 2.500 delegados bom o que esse fórum representa para nós enquanto sindicalistas pedistas e partidos de esquerda mais movimentos sociais organizados no campo da cidade movimentos estudantil simpatizantes e militantes significa que a unidade que queremos é a unidade representativa representativa de massa representativa de força representativa de luta a deputada do governo do sul Marino Rosário disse que essa semana não será semana para povarmos o que ela quis dizer com isso quis dizer que nós estamos aí com a guerra iminente a batalha se deu no domingo e na minha avaliação e na minha avaliação de demais companheiros da qual eu conversei foi um fracasso a tentativa dos coxinhas de levar em barro o número de pessoas que eles viam conquistando fracassou e como isso pode ter afundado também o golpe porque ora se você não tem a opinião pública centrada dentro de uma posição negativa ao governo você não consegue mudar e cá entre nós mobilizar trabalhadores mobilizar a militância nós sabemos bem nós até não podemos não conseguir atingir aquilo que a gente acha que é ideal mas a frente brasileira popular está fazendo o seu papel nós temos sim críticas ao governo temos críticas a esse modelo de ajuste fiscal nós temos críticas com relação ao crescimento do país do desenvolvimento de renda a garantia dos trabalhadores os postos de trabalho mas eu não estou aqui obviamente e não é essa a minha posição e nem a posição da central única dos trabalhadores de forçar críticas ao governo porque para isso nós temos um monte de gente é um monte de gente é papel deles fazer isso não é papel nosso se temos a ideologia como aqui já foi citado nós vamos manter essa ideologia até o final temos a esperança de que nesse momento em que aconteceu uma reunião no dia 7 em São Paulo no dia 11 na CUT foi duas reuniões cruciais para esse momento companheiros porque no dia 11 onde foi reunido os sindicalistas e os sindicatos críticos de São Paulo nós saímos de lá com um manifesto e esse manifesto nada mais é do que a retomada do que é princípio do PT do que foi desenhado na criação na fundação do PT é a retomada com o diálogo com o movimento sindical quando o Wilson citou aqui que a Dilma não recebeu os companheiros da conversa nós também não tivemos nenhuma audiência com a Dilma o movimento sindical não tem nenhuma audiência com a Dilma ela está chamando uma agora obviamente não é ainda bem está chamando agora mas o momento é o momento que realmente ela deveria chamar os movimentos sociais e o movimento sindical para conversar mas nós também não tínhamos nenhum diálogo mais completo com a Dilma diferente do tempo do Lula em que nós tínhamos uma agenda prepositiva mensal essa agenda prepositiva mensal fez com que o movimento sindical e o movimento social formasse uma barreira para brindar para o companheiro presidente Lula quando passou pelo mensalão quando passou por inúmeras posições negativas ele estava brindado porque o movimento fazia isso e agora nós também vamos nós também vamos no quanto tempo não tem exemplo bom de sorte que não foi me dado tempo então eu tenho até meia noite que eu estou falando mas assim quais as ações concretas que nós temos para esse período das inúmeras reuniões que já foram feitas a última que se sabe da criação do Fórum da Frente Brasil Popular foi agora dia 7 com o Fórum Brasília dia 7 de novembro criamos em Brasília Pernambuco Maranhão em diversos países nós já temos aí organizado essa Frente Brasil Popular e eu quero fazer aqui uma provocação porque que não podemos criar criar desculpa criar uma Frente Brasil Popular em Ribeirão Preto por que será que é tão difícil para nós nos organizarmos e fazermos aquilo que foi desenhado lá em setembro em Belo Horizonte porque não ninguém aqui pode evitar a importância política e sindical de Ribeirão Preto a região de Ribeirão Preto o entorno de Ribeirão Preto então a provocação que deixo é que vamos tentar pelo menos essa organização porque vamos estar antenados com a Frente Brasil Popular Nacional então todas as ações concretas propositivas que vierem desse Fórum também nós vamos colocar em prática porque eu fui dobrado aqui da última reunião que eu fiz que nós não fazemos um ato do D16 em Ribeirão Preto se nós tivéssemos uma Frente Brasil Popular aqui com certeza faríamos com certeza o ato sairia aqui obviamente que foi uma decisão do coro do coro que estava lá a deliberação foi tirada não é de que a importância de centralizar os nossos esforços em São Paulo e em Brasília dos que fazem parte da Frente Brasil Popular é a militância de esquerda partidos políticos de esquerda movimentos sociais organizados religiosos pastorais intelectuais e artistas portanto é um movimento político amplo e plural sempre olhando a mesma bandeira não fala a bandeira do PT mas a bandeira de manter essa forma de governo que nós temos hoje obviamente que queremos crescimento desenvolvimento falamos não é justo fiscal mas queremos manter esse governo social popular queremos porque sabemos as agrudas que passamos nos governos passados a classe trabalhadora ela se lembra ainda do que foi os governos passados o companheiro portanto o que temos para agora no dia está acontecendo atos isolados alguns atos isolados durante essa semana até o dia 16 dia 16 juntamente com o ato de Brasília e de São Paulo tem um grupo de artistas e intelectuais que vão também entregar uma carta um manifesto de apoio a presidente Guil junto com o ato que acontecerá às 16 horas a concentração no máximo às 16 horas nós vamos para a concentração vamos fazer uma passeada na paulista e queremos e querendo acorder né mas com certeza pelo que se está vendo das reuniões o movimento social o movimento político sindical acordou e eu acredito sem me enterrar sem mudar nenhuma vida nenhum tipo que nós vamos vermelhar a paulista é essa a nossa intenção talvez damos a intensidade de que gostaríamos mas que nós vamos vermelhar a paulista nós vamos com certeza aqui na região a região foi representada por lideranças de diversos segmentos lá no segundo merda cult aonde é nós temos hoje já organizado por volta de 12 ônibus 13 ônibus mais ou menos que sairão em caravanas daqui quem vai participar desse ato a CUT centrais sindicais CUT CPB UGT Nova Central Partidos Políticos PCdoB PT uma ala do PDT que tem um racha dentro do PDT e da força não é? dentro do PDT e da força sindical pessoal do JURU pessoal do CLUP do Ciro Gomes como também obviamente a militância sindical como um todo então temos bala na agulha temos garrafa cheia e vamos mostrar nossa cara no dia 16 depois disso companheiros nós vamos sentar e fazer uma análise de conjuntura essa análise de conjuntura vai ser uma reunião organizativa também para manter permanentemente até o dia 22 atos e ações concretas porque até o dia 22 porque o Cunha vai levar até o dia 22 se ele não sair antes se nós não conseguimos ir no baile antes então até o dia 22 ele vai levar e a CUT já soltou uma nota dizendo que não tem recesso esse ano esse ano não tem recesso não tem férias não dá para dormir essa conjuntura que está aí desenhada não dá para ficar esperando as coisas acontecerem nós vamos ter que fazê-las acontecerem e com certeza nós sabemos que a luta era muito árdua meu Jorge vai ser árdua sabemos que os obstáculos que nós temos são maiores ainda mas sabemos que a certeza de estar no caminho certo essa é a motivação que faz avançarmos nessa caminhada muito obrigado eu gostaria de chamar Silvia Seixas para compor a mesa representante do Diretor de Verão Preto no Diretório Estadual Silvia Seixas eu estava aqui agora eu gostaria de propor uma dinâmica já são nove horas com a Berta aí perto do farol venha compor a mesa também pode vir por favor é só um ponto não ele é só o partido sabe companheiros eu esqueci de a minha introdução é diante de nós eu peço desculpas tentei sair um pouco mais cedo hoje porque nós temos uma reunião agendada em São Bernardo às 8 horas da manhã amanhã portanto eu pretendo ir até a metade do caminho hoje não estava saindo muito cedo essa reunião também vai a gente tem que caminhar organizativo então peço desculpa porque eu não posso ficar até o final vou ter que retirar as companheiras os companheiros boa noite eu gostaria só de propor uma dinâmica aqui até estipular um tempo para essa reunião 10 horas com uma abrigo plenário que eu acho que é a parte mais interessante da reunião se possível se possível dois minutos para as perguntas e se possível três minutos para a resposta naturalmente dando uma margem maior para quem for responder se for necessário assim talvez nós possamos aproveitar um pouco mais e depois nós temos como foi dentro do Congresso uma confraternização aqui do partido a seguir e naturalmente todos estão convidados então eu gostaria de fazer as inscrições das pessoas que querem fazer as perguntas Pedrinho pode vir aqui só sugerir uma coisa que os membros da mesa os membros da mesa falassem antes ah se vocês desculpem se quiserem fazer uso da palavra brevemente boa noite a todas e todos boa noite em especial meu companheiro Vilso que divide comigo a executiva e o estadual seja bem-vindo a nossa cidade boa noite ao vereador Jorge Beto e boa noite ao companheiro sindicalista diretor regional da CUT Luiz Henrique na realidade por um problema de trabalho eu acabei tendo que me atrasar mas eu não poderia deixar de vir aqui pelo menos para dar um salve para o Vius o que a gente viu ontem fica muito claro que não que as forças da direita estão perdendo a força quem ouviu a entrevista estão perdendo simplesmente a força quem ouviu a entrevista de um dos coordenadores da marcha contra a Dilma ontem pode ter percebido que ele disse assim nesse momento nós precisamos recuar porque neste momento talvez o impeachment não passe talvez seja um recuo estratégico da direita mas a gente não pode baixar a cabeça a gente não pode deixar os olhinhos dar uma fechadinha porque isso a diminuição óbvio do número de pessoas lá na rua é positivo mas mais positivo ainda é importante esse debate que a gente faz aqui que a gente tem feito no estadual e muito mais importante quem é da base que a gente faz no cotidiano da base eu estava agora com atendimento do menino autor de ato infracional e estava conversando com a família dele a desinformação e o que a mídia está fazendo com gente que sempre foi nossa que sempre votou com a gente é o mais perigoso é muito mais perigoso do que 100 mil pessoas na rua então a nossa atividade cotidiana é que precisa ser efetivamente fortalecida agora isso não significa que a gente não tem que fortalecer o partido mais que nunca é importante que a gente fortaleça o partido dos trabalhadores o momento de crise não pode ser desculpa para descumprimento de qualquer ação necessidade regra ou estatuto do partido só no cumprimento é que a gente pode se fortalecer é óbvio eu ouvi só um pedaço das falas é óbvio que o governo hoje da presidenta Dilma precisa fazer ajustes não precisa fazer ajustes no sentido das políticas públicas nós precisamos repactuar com a nossa base agora esse não é o momento de fazer essa discussão esse é o momento de brigar e eu digo brigar com todas as adagas afiadas pela garantia da democracia da democracia nesse país pela garantia do cumprimento do mandato Dilma e muito mais pela garantia da continuidade desse maior partido de esquerda da América Latina é pelo PT para o PT com o PT e novamente de forma a conseguir incluir negros e mulheres eu ria amiga eu falei olha a mesa branca e feminina e masculina de novo então axé assim e é junto é construindo junto e com muito respeito a todo mundo axé obrigado sim vamos passar a palavra agora para o PT alô alô obrigado bom dia a todos companheiros e companheiras saudação especial do companheiro do Luiz Henrique da CUT da todos e a todos no plenário eu teria outra coisa para aceitar não tenho bastante concordância com algumas palavras do companheiro da CUT primeiro uma constatação que eu acho que foi um fracasso na realização dos golpes do domingo que deve levar a gente a esmorecer na nossa luta na preparação do ato agora no dia 16 eu acho que o fracasso do ato de coxinha do domingo tem que nos levar ainda a uma motivação maior para realizar um bom ato no dia 16 que obviamente todos os esportes vão ser nesse sentido eu acho que o partido tem que colaborar aí no sentido de estar organizando a sua paz para estar presente na Caravana e na São Paulo eu acho que agora é o momento de cada um de nós na nossa militância cotidiana fazer o enfrentamento que for necessário quando eu estava conversando com o companheiro com a atividade que eu fiz no mandato eu disse que o time que não entra em campo não ganha o jogo nem tem torcida nem tem torcida e corre hoje de perder por W.O. Corre hoje não perde por W.O. Então eu acho que agora é o momento da gente estar em campo divulgando esse apoio com as nossas possibilidades cada um com a sua militância eu sou muito favorável de ideias de mirambulância que aparecem nos grupos da discussão eu acho que o básico é o que tem que ser feito agora cada um de nós tem uma militância tem um movimento social tem um movimento sindical tem um movimento popular eu acho que ele está na hora para a gente fazer uma coisa que a gente fez muito no começo da vida do PT da CUP do movimento social que é o trabalho de formiguinha é contar uma outra versão daquela diferente que a mídia conta diariamente está claro que o golpe a cada dia acaba caindo discreto pelos protagonistas do golpe ele está promulgando com alguns companheiros quase que nós vamos ficar devendo ele mudar o punha um favor o favor que ele está nos fazendo de unificar a esquerda em torno da defesa do mandato da companheira Dilma e o favor também de estar levando o PT a voltar às suas origens e o governo voltar-se um pouco mais para a esquerda coisa que às vezes no PT internamente nós militamos em algumas escolências em alguns movimentos muitos alertas que ao longo da militância daquilo nós não conseguimos prosperar que temos desde nós que agora não estávam assim a necessidade do PT não renegar as suas origens que muito contente nos hábites diz que até o manifesto do PT foi citado isso ultimamente só era visto por parte do pessoal do trabalho quando se falava que o manifesto era o Nelly era o Felipe era alguém do trabalho que estava fazendo a defesa evocando o manifesto e começando os partidos de operadores quando a gente vê o manifesto do PT voltando a se governar nas nossas conversas nas nossas vidas é um sinal de que nós estamos tendo a clareza de que passado a crise o momento tem muita relação com quem fala no momento agora não é de a gente ficar fazendo uma análise interna com o nosso governo agora nós temos dois campos em disputa da uma reportagem da Manuela que escreveu no Brasil nós temos um lado os golpistas e os outros que querem a vencer da democracia então esse é um campo político da luta com a gente com a sociedade qualquer outra diferença que possa nos separar não é o momento agora então o que cabe a nós é trabalhar por essa unidade não só um ferramento porque tem a gente que está muito coeso nessa questão que não tem sentido qualquer nível de divergência que eles agregaçam o interno agora tem que isso vai ser como o DENIC que a nossa tarefa do livro é de falar de construir uma frente dos modos da Brasil mas lutando movimento sindical movimento social partidos políticos coisa que nós não conseguimos ainda consolidar aqui em Campreta nós tivemos um ensaio nesse sentido que foi um primeiro ato que nós fizemos e foi muito positivo foi um sucesso dentro da nossa possibilidade da coventura conseguimos dormir ali nos movimentos nos partidos políticos e se damos um ato para fazer exemplos então eu acho que a receita é para lá o PT está protagonizando puxando essas manifestações construindo as novidades chamando os partidos de esquerda de movimento de sucesso para nessa batalha nessa guerra que será o processo de impeachment a gente construindo barricadas e a manguarda para fazer a defesa da democracia então eu não acho que a tarefa é de construir uma unidade um bloco consciente que possa fazer frente aos roubistas e as divergências menores deixaram o segundo plano hoje o que une a lógica dos arquitetistas e não arquitetistas e dos defensores da democracia é a manutenção da esquerda democrática e da direita a defesa pelo respeito dos milhões de brasileiros que flotaram nas zonas no ano passado então acho que essa nossa tarefa esse é o nosso empenho penso que o PT tem colaborado tem dado um apoio muito grande e na medida de PT somos todos nós não podemos esperar que o PT inscrição do administrativo mas cada um de nós dentro da nossa militância dentro de cada um dos nossos mandatos no meio de vórdia nos nossos boletins nos nossos meios de comunicação nas nossas reuniões nos bairros cada um no seu movimento sindical popular criança e adolescente igreja cada um possa de fato ser um combatente e contar a versão entrar com o time então se a gente não entrar a gente perde e a torcida vai dar a nossa obra muito obrigado então nós temos já inscritos aí o Pedrinho tem mais alguém inscrito que quer fazer alguma colocação alguma pergunta só o Pedrinho muitas obras eu ia escrever também fazer uma pergunta bom o pessoal que quiser se inscrever vai se levantando a mão aí o Pedrinho é o primeiro por favor não é bem uma pergunta uma observação não vou falar da necessidade de manter o governo não vou falar da necessidade de união são coisas que já foram muito bem ditas porque me antecedeu agora eu vou falar da análise do governo no final do governo Dilma o Diese fez um levantamento de tudo que o Lula fez de bom para a classe trabalhadora e o que a Dilma estava fazendo a Dilma tinha feito mais então é uma questão de instinto de colocar as coisas perante as pessoas e também inflexão de governo a Dilma teve lá quase 90% de avaliação positiva da sociedade brasileira ela não cai porque vai para a direita ela cai porque ela derruba o juro e começa a fazer uma inflexão à esquerda então tem que se tomar cuidado com a avaliação do governo da Dilma porque a queda dela é quando ela faz a inflexão à esquerda e não quando ela faz a inflexão à direita entendo a necessidade de algumas conquistas de ter mais conquistas para apresentar nesse momento e acho que é ideal é a questão das 40 horas que pegaria toda a classe trabalhadora organizada acho que deveríamos focar nisso mas posteriormente no momento é defesa de uma foto dela no caso também não é não é pergunta porque acho que faz pergunta quem tem dúvida e eu não tenho dúvida com relação à importância desse momento que nós militantes fazemos a nossa parte apenas recordar aqui eu não buscar uma situação uma coisa mais linda assim que a Dilma ganhou a eleição no ano passado já foi já foi anunciado que a posse a posse dela seria uma posse com Zaias naquele momento nós nos organizamos e fomos para Brasília para fazer contra a Vaia então a Vaia não aconteceu lembrar então que desde que foi reconhecida a vitória democrática da Dilma na Zul aquele polvinho já já estava pensando já em tentar construir movimento no sentido de desplanificar o governo da Dilma então nesse momento é importante a questão de colocar o time no campo eu quero dizer que eu estou decidido eu tenho meu emprego mas esse emprego custou custou muito para eu chegar nele tudo mas nesse momento em função de tudo que a gente ao longo dos anos de militância a gente construiu até aqui eu tomei uma decisão meu chefe já sabe quarta-feira eu não vou trabalhar eu vou estar de São Paulo calma aí e eu espero que eu tomei um abraço obrigado senhor é uma discussão muito antiga da governabilidade, os problemas que se tem, e agora a gente vê claramente o piso do PMDB, um mal necessário durante todo o governo, mas na mão de hoje uma boa parte é incomodada por Eduardo Cunha, Michel Temer e suas cartinhas bem redigidas, longas, com uma série de frases, mas a gente percebe que uma boa parte do governo, esses ministros desconhecidos, sem participação política ou às vezes sem participação técnica que justificassem a sua ocupação, mas e aí? O partido hoje vem discutindo esse tamanho de espaço, uma reforma que acabou de ser feita e a gente vê aqui em Ribeirão Preto um deputado que é extremamente forte dentro do nosso governo e que o que ele mais faz é encontrar o próprio governo, ou por mais que às vezes não publicamente, mas é só desligar o microfone que você tem claramente uma visão vindo contra o nosso governo e a gente vê o PMDB posando na foto do nosso lado e na hora de uma discussão, na hora do debate, na hora de fazer o corpo a corpo que o Beto fala em todos os movimentos sociais, essa grande parte dominante do PMDB, e não o PMDB como um todo, porque tem gente que defende aí a importância de ter a parte que está junto com você, a escalação correta do time? Há uma discussão, há um debate mais aprofundado disso em nível de diretório estadual? Ou acaba se passando longe? Isso também é para a gente refletir, porque essas discussões de PMDB também passam pela nossa cidade, pelo nosso campo, por tudo que acontece aqui, porque acaba contaminando. Porque aqui em Ribeirão, o governo federal tem uma série de bônus atribuídos, atribuído, na sua maior parte, a esses partículos da base que utilizam as estruturas de poder para nos derrubar, para falar mal do próprio partido. E é o exemplo que eu dou no PMDB daqui. Então, esse era o meu questionamento, a minha reflexão. eu vou passar a palavra para o Wilson, para responder essa questão, vou pegar o diretor estadual, a Silvia também, se quiser intervir, fiquem à vontade. Eu vou ser corte e grosso, mais grosso que não me curto. A discussão, efetivamente, tem em todos os setores do PT. O meu dois, três, o que você está falando do problema. Agora, nós temos hoje poucos canais efetivos de diálogo com o governo. Ontem, nós fizemos uma reunião em São Paulo, e eu imaginava que a reunião ia ter em média de 60 a 80 pessoas. Domingo à noite, foi convidado o diretor estadual, os deputados, os prefeitos da grande São Paulo, e os coordenadores de marco e os vereadores da capital. E o diretor estadual, pelo menos umas 200 pessoas. Isso é mais de, todo montado, auditório, umas 30 pessoas lá fora, lá de pé dentro, e mais umas 50 circulando pelo prédio. Uma boa reunião em quantidade e qualidade hoje à noite. O último, entre 10 intervenções, depois da mesa, a última foi do companheiro de Cente Cândido, o deputado federal. Falando, entre aspas e nome da bancada, porque ele falava, uma coisa que na cabeça dele era sentimento da bancada. Não foi que a bancada reuniu, falou, ele sempre vai lá e fala tal coisa. Mas tinha seis ou oito deputados, olha, ninguém questionou ele. É um pouco a última fase do companheiro. Agora é o momento de união, agora é o momento de defesa. Mas nós temos que deixar claro que, no acabar o jogo, nós queremos fazer uma conversa para o futuro. Aquilo que eu falei no passado, agora a pouco, na minha fala, é a disputa de governo. A disputa dentro do governo. Hoje, hoje já é, na minha opinião, a maioria, na coordenação do governo do governo, uma profissão que diz assim, nós não podemos fazer uma aliança com os movimentos sociais só nos momentos difíceis. Nós não podemos tratar igual todos os deputados. Mas, eu acho que passado essa batalha inicial, nós temos que fazer uma... Um ajuste, não é a melhor palavra que eu vou usar nesse momento, mas um ajuste de fidelidade. Eu duvido, não vou falar que é Ribeirão Preto, não, mas que é Ribeirão. Mas, na menor cidade da Marro, que não é Ribeirão, é, na menor cidade aqui, nós temos alguém que permita que tenha vereadores votando contra o prefeito e indicando secretário. Se a gente não puder ser cidade pequena, não dá para ter eleito do governo federal. Agora, isso não é uma discussão agora. Mas tem que ficar claro, tem que ficar claro, os deputados que estarão conosco. E eles, tipo isso, no segundo momento, eles não vão ser tratados iguais àqueles que ficaram contra nós. Porque não dá para o cara ficar contra nós e indicar o cargo A, o cargo B, o cargo C, para fazer a política contra nós. Como o Eduardo Cunha e outros sempre usaram isso muito bem. Buscarmos, para montar a sua estrutura, para montar a sua defensa política, só contra nós. Contra nós lá em Brasília, contra nós na eleição estadual, contra nós nas eleições municipais, contra nós na política do cotidiano. Então, assim, é o momento de tentar uma chacoalhada na carroça. Hoje, nós precisamos garantir conosco uns 250, 270 deputados para chegar lá. Se ter uma quebra, a gente garantir, no último caso, garantir a votação no Bernardo. Agora, não dá para eu votar de um jeito, parar da vota de outro, parar da vota contra, nem digo, ministro, eu voto a favor. E, fica-se muito bem, agora eu fico moralizado na minha massa. Não é um, nem dois deputados nossos, a gente já passou por essa situação. Você ter adversário ser o sol, fazendo, conseguindo entrar algumas coisas, e você não nos dá. Então, eu acho, eu acho, a sua tentativa, a minha testemunha, na direção estadual, mas nem tem alguma de sorte, fazer a discussão, se não me tratar o ministro, não me tratar o ministro dele. Mas não temos o mesmo para discutir, nem. Eu vou aqui, eu vou aqui falar, contar uma focada. Ah, vai, 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 vai ser dito isso daí. Foi feita uma discussão, há pouco tempo, sobre a indicação de um nome petista para a direção do SEASA. A discussão foi pesada, foi difícil e decidiu como nome. Eu moro na viagem, foi no PNB. Então, só para entender, nós, então, hoje, efetivamente, vocês têm que mudar. Mas agora não vai mudar, porque hoje amanheceu, mas o Sol Arado, ou menos o Sol Arado. Tem que ter uma excelência, uma explora política. Acho eu que o Edinho, que todos aqui conhecem, o Jacques Wagner, o Benzolino, o próprio Mercadante, o Gapas, são companheiros, podemos ter divergência com eles, mas são companheiros que têm uma história, um PT, e têm um ponto de sorte da gente criar algo. Nós temos que ter um duplo de petista do governo, nós temos que fazer uma disputa com todos os europeus do governo, e nós temos que empurrar o governo com nada. É nossa tarefa. Então, eu acho que isso está se construindo cada dia com mais força. Agora, isso não faz em rua. Não é uma discussão só de... Não é só bastidores, não é só articulação do Báximo Estado. Tem que ter a impressão, e daí que o Báximo tem vezes, que a gente acha que essa samba, o benefício, ele é boa. Sim, o governo do Alckmin é um governo forte. O governo do Alckmin tem grande presença e apoio na mídia. Nós ficamos igual o Garacatonte, quando pensamos o que fazer para efetivamente fustigar o governo do Alckmin. Mas vocês viram como foi bem sucedida a ação dos estudantes sobre o Tom e as Estoras? Então, tem momentos que nós podemos mudar certo. Uma vez não dá certo, o dono não dá certo, o treinado não dá certo. Eu acho que a greve da Peloeste, por exemplo, foi muito mais forte, muito mais articulada do que essa questão das ocupações. Mas se a ocupação tomou mais resultado, o índio não dissesse o governo. Então, uma vez pode andar, duas mandadas, uma hora e dá. Mas para lá, tem que ir tentando. Não dá para desanimar. Não dá para a gente entregar a pantura sem disputar. Eu estava, eu trouxe aqui, esqueci de falar. Não sei se você já chegou aqui em quantidade para todo mundo. Essa revista, uma revista importante, é um instrumento para armar a militância para a gente poder ter um debate. E acho, meu, quando eu não pego, eu falo. Por que eu não tenho uma frente aqui em Ribeirão? Ah, as pessoas que não eram bem para frente, por que não investiram em formação, por que não investiram em movimento social, por que não investiram? Tudo isso está permitido. Eu não tenho nenhuma orientação contra isso. É trabalho, trabalho privado, trabalho de formidinha, é isso que vai fazer mudança. Quando a gente está no governo federal, no governo municipal, quando está tudo tranquilo, você está aludando junto um monte de gente. Na dificuldade, que é a hora da gente, de fato, testar a nossa capacidade. Qualquer um aqui que eu fosse perguntar, há uma semana atrás, quem não serve com mais gente no arco de Ribeirão Branco, nós ou eles? A maioria daqueles é que eles. A realidade mostrou que eu falei sim. Eles fizeram o arco. Nós, nós. Eu não sei se você ouviu os relatos que eu vi em todo lugar, é que o arco, não só nas grandes capitais, mas em todas as cidades, foi um fracasso. Fazer o arco mais forte do que eles fizeram em Ribeirão, nós temos condição. Não é disso concluído. Não é para nós. Diz a gente, não é para a gente, vamos ficar tranquilo, para poder deixar um fracasso. Isso mostra para nós que nós temos capacidade de fazer algo mais forte do que eles. Vamos fazer dia 16 e vamos fazer mais para frente de novo. Quero saudar e agradecer a presença do companheiro Wilson, que tão gentilmente aceitou o convite de Ribeirão Preto, e essa atividade de hoje faz parte do trabalho do Grupo Eleitoral. E vou procurar não repetir nenhuma das boas análises de conjuntura que foram feitas aqui. E elas não se conflitam, na verdade se complementam vários temas, foram colocados de formas diferentes. E eu queria, se posso falar aqui, eu destaco a um único ponto, eu falaria muito a questão da comunicação, mas eu acho que eu fui altamente contemplado pela autocobrança que você fez com muita veemência, porque acho que nós temos uma grande bobeira, só que dá tempo ainda para dar uma virada boa nesse jogo. Mas eu queria trazer para a questão local, você falou em um determinado momento da sua fala, cortou de novo o tema na segunda vez que você falou. E o Luiz Henrique também abordou a questão da frente. Eu queria te perguntar, ontem, depois que isso ficou, aconteceu, vários militantes do PT evidentemente ingresceram. Bom, mas isso a gente também faz, faz melhor e tal. Várias pessoas estão provocando as outras, eu acho que foi acertada essa estratégia de concentrar muito em Brasília, em São Paulo, mostrar força e tal. Só que essa luta vai continuar, os caras estão já acertando para o mês de março com algumas coisas. O que o PT pensa em trabalhar no sentido de construir nas outras cidades, que não as grandes, de agora até os próximos meses do ano, enquanto isso tudo perdurar, qual deve ser a estratégia, o que se pensa, o que se discute, as médias, as grandes cidades, pensa-se algumas coisas para outras cidades, tem uma demanda deprimida de petista querendo fazer um pouco mais esse trabalho de sair da toca e fazer a sua parte. E isso vincula muito a uma questão que o Luiz Henrique colocou, da necessidade da gente trabalhar essa união com os movimentos sociais e os partidos de esquerda nesse momento. Mesmo porque isso pode criar condições para um novo tipo de diálogo, se pensando no projeto de 2016. O projeto de 2016, como sabemos, está na nossa base. O Luiz Henrique tem um título, que a gente só chega em 2018 se trabalhar bem em 2016. Queria saber o que está sendo discutido e pensado no âmbito do PT em São Paulo. Obrigado. O Wilson quer responder depois. Tem mais companheiros aí. O Carlos, por favor. Bom, boa noite a todos. Ser breve, acho que o Luiz falou um negócio bem interessante, porque se começa só na questão do Ministério, que se tem às vezes pessoas que estão jogando contra o governo. Eu vi, por exemplo, a questão dos correntes ficaram com os não tão importantes quanto o ministro, pessoas que têm orgulho de colocar uma foto nas redes sociais, que participam. gerente de Estado aqui inteiro e que participam de manifestações a favor da indítima. Entendeu, José? É um absurdo ainda colocar desse jeito e tem cargo de confiança. Mas eu vou levar um pouco a essa questão do ponto desse orgulho, da gente começar a ter o orgulho de ser metista. Meu carro, hoje, é um dos mais fotografados da rua. Eu paro com o semáforo, as pessoas que eu vejo no retrovisor, as pessoas estão tirando foto. Atrás do, o que está lá, bem grande, com orgulho de ser metista. A gente tem que ter essa coragem de ir para a rua e colocar isso na rua. Não é só a gente achar que o orgulho nosso é na manifestação do dia 16. Não é a gente achar o orgulho, é a gente responder nas redes sociais. É ir para a rua, mostrar no dia a dia que a gente precisa, que nós temos orgulho do ser metista. Quando eu paro, as pessoas questionam, mas você tem orgulho? A semana mesmo, eu parei lá na padaria, minha esposa desceu, o rapaz veio perguntar para mim assim, é, mas não está muito bom para ter orgulho agora. Mas eu comecei a argumentar com ele, por que não? Tinha isso, tinha isso, isso, comecei a falar com ele, vou lá, isso é verdade. Então, assim, é debater com as pessoas. A partir do momento que você coloca o desígo desse, vai gerar debate. Agora, se a gente ficar preocupado que vão riscar o carro, vão fazer isso ou aquilo, então, vamos ar na mão. Quantas pessoas morreram lá atrás para ver o discurso democrático? E aí nós estamos preocupados se o carro vai ser riscado? É que dane-se o carro. Eu vou lutar pela democracia. Então, assim, nós temos que pensar, eu vi esse movimento, foi na sede nacional do PT, o Sindicato dos Bancários, que lá em Brasília fez esse adesivo, fez uma reunião, tiveram participando várias pessoas. Eu peguei esse adesivo, tinha um outro também, eu estou com o Dilma, pois estou com o Dilma é um adesivo, mas de papel, com chuva, estrago ou faço. Mas o adesivo, outro adesivo grande, o orgulho do CPT, eu coloquei no carro, amo com ele. O que nós temos que fazer é isso, nós temos que ter esse orgulho, de mostrar para a sociedade que nós temos orgulho do PT. Seja, temos vários problemas, mas nós podemos baixar a guarda. Obrigado. Fábio Sari. A saudação à mesa, a saudação aos presentes, minha boa noite. Eu só acho que é importante, porque recentemente nós vimos uma grande discussão das ocupações de escola, e eu estou atualmente como diretor da Estadual da PORESP, e esses alunos, eles mais nos ensinaram do que nós recebemos deles nesse momento. Porque mesmo com 92 dias de crédito, que nós tentamos impor o desgaste ao governo estadual, que a todo momento tentou desqualificar a PORESP, nós, nesse momento das ocupações, junto com os estudantes da comunidade, com essa grande aliança, mostramos ao PSDB no Estado que ele não está imune, que ele não é um partido que pode vir aqui no Estado de São Paulo fazer o que bem entender. E nesse processo de nova forma de fazer política, muito horizontal, mas com disciplina e organização, na discussão de outro projeto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário, na seguinte reflexão. Eu sou um pouco filho também daquele movimento de 2013, das manifestações. Eu sou o índice do governo estudantil, da OE, da ONU, e nós estamos percebendo essa nova dinâmica que está se impondo na sociedade, essa nova forma de fazer política. E a história do PT, a trajetória do PT, vem através de uma novidade de dar voz aos trabalhadores, e deu voz aos trabalhadores. Reconheceu, através de um projeto inovador, que os trabalhadores têm vez em voz, com a eleição de Lula, em meados de 2003. Diante disso, a pergunta que eu faço é a seguinte. O que a direção estadual está pensando, está formulando, visando as eleições de 2016, se está levando em conta essa nova forma de fazer política? Porque a direita, ela está numa disputa incessante conosco também. Nas escolas estaduais, inclusive quem ouviu o áudio do Padula, eles têm um movimento que estava circulando em escolas para que certos jovens entrassem nas escolas e disputassem os estudantes conosco. Então, essa disputa de sociedade está hoje na juventude, está hoje no meio dos professores, e eu acho que o partido tem um papel importantíssimo em discutir essa nova forma de organização, com disciplina, mas com projeto. Porque se não deixar com lado qual é o projeto, nós podemos perder para a direita. E não podemos abrir mão do que essa juventude tem a dizer, do que essa parcela dos trabalhadores que acenderam a classe média, mas ainda não entenderam o processo político. Porque a gente conseguiu o acesso, o Frei Beto fala disso, né? É o acesso via consumo, mas não tivemos o acesso à classe média via consciência de classe. Eu acho que essa lacuna que faltou da formação política, da consciência de classe dessa parcela aqui, conseguiu acender socialmente, que é a nossa tarefa agora, o nosso desafio. Porque muitos desses que acenderam socialmente estavam nas manifestações de ontem. Estavam em outras manifestações repudiando esse governo. Dá um exemplo ontem, nós passamos, eu, o Roberto e o Zé Wilson, aqui na 9 de julho, que veio de 2.500 a 3.000 pessoas. E eu vi personagens lá nessa manifestação que têm filhos na Europa financiados por ciências sem fronteiras. Vieram a ter que cumprimentar. Eu e o Roberto, uma figura lá, que eu conheço um filho, que está na Europa com ciências sem fronteiras, que é um projeto inovador, um projeto importante, financiado pelo imposto de todos nós, mas pedindo o imposto da Dilma, que indiretamente financiam o moleque na Europa, na Alemanha, exatamente. Então, pessoal, eu acho que essa disputa, ela é incessante. E se perdeu a oportunidade de fazer esse grande avanço quando não se fez a reforma das comunicações, no momento que o Lula estava roubando. Eu acho que aquele momento era o momento de fazer as grandes reformas. Reforma agrária, a reforma das comunicações, e agora a gente está aí apagando o fogo, tentando reverter esse processo. E eu acho que nesse momento o partido tem que se colocar, à disposição, como eu acho que está muito importante de apresentar o secretário aqui, para não só ouvir a base, mas para construir junto com essa base. Que tem muito a dizer, mesmo que seja crítica, mas tem muito a dizer. E para que nós possamos construir junto e reverter esse processo, como conseguimos as ocupações. Porque se não fosse a unidade dos professores, dos alunos da comunidade, o governador não recuava. Só assim foi possível esse caminho. E essa é a sugestão que a gente coloca à disposição para a reflexão. Essa caminhada e essa aliança junto com os movimentos populares, junto com a comunidade, com os sindicatos organizados, para que esse projeto não se finde de forma, como estão querendo colocar agora, um golpe de forma irresponsável. É isso. Obrigado. Bem, mais alguém quer fazer o uso da palavra? Ah, desculpa, Fábio. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu gostaria de fazer uma pergunta na sua fala, da questão de tipo, o governo só procura os movimentos sociais, um crime, um crise, né? Isso é fato, porque quando a gente precisa do governo para acessar várias, trazer várias informações e trabalhar em vários projetos, a gente é colocado de lado. Você tira pelo, eu limito no movimento LGBT, você tira pelas várias coisas que a Dilma fez quanto ao movimento LGBT. O kit anti-homofobia dentro das escolas, que a própria bancada evangélica pegou e mostrou um kit que não era o kit verdadeiro, que o kit que a bancada evangélica mostrou para o governo era o kit de redução de danos, de redução de prevenção às DSTIs. E o próprio governo não foi atrás para saber a realidade desse kit, que foi uma das coisas que a gente, do movimento social LGBT, ficamos muito tristes, que foi articulado com vários segmentos, como o Conselho Federal de Psicologia, a ONU e outras entidades muito importantes no nosso país. E quando eu falo da questão de que o governo esquece da base, isso é verdade, porque nós somos procurados só na época de crise. Então, a gente tem que começar a reverter esse discurso de só na crise procurar os movimentos sociais para que a gente defenda os movimentos sociais. E o movimento LGBT é um movimento que mais é de moeda de troca no Congresso Nacional e tem no próprio governo Dilma. Quantas coisas do movimento LGBT estão jogadas por debaixo do tapete que não nos avançamos. O único governo nosso que mais avançou nas questões de pautas LGBTs foi no governo Lula, porque nesses oito, do primeiro mandato até o segundo mandato da Dilma, até hoje a gente não teve nenhuma sanção de lei de projetos LGBTs. A gente já teve um processo muito grande na pauta e nós somos um país que mais mata LGBT. Visto pela ONU, pelos números, diz que sem, diz que devem ser tão nofobia. Então, eu acho que a gente precisa rever essas questões. A gente adora quando a Dilma publica, no dia do programa LGBT, uma foto lá com ele, mas a gente não quer só publicidade. Nós queremos política de fato. Estamos cansados de ser moeda de troca dentro do Congresso e dentro da Câmara e dentro do Palácio. Se na hora de decisões políticas, os fundamentais precisam ir lá e negociar a nossa vida, porque nós temos direito e nós pagamos imposto para isso, para ter direito e nós não temos direito. O PLC-122 até hoje está parado naquele Senado na qual ninguém tira aquele PL de lá. Queremos a criminalização da homofobia. Já estamos cansados disso, de ser moeda de troca. Volos para a rua dia 16, defender, porque nós defendemos uma ideologia, mas também para na hora do governo, principalmente também o diretório serval, começar a articular os setores setoriais, as IPTs das cidades, das pequenas marcas. Nós temos o nosso setorial que foi fundado agora, precisamos começar a nos articular e nos formar politicamente novas lideranças, para que a gente abra o embate, mas também está na hora de a gente rever dentro de casa as roupas sujas e o que a gente vai ser de aliado daqueles movimentos sociais que sempre vai para a rua e de repente o governo. Obrigado. Bem, agora, como não há mais inscritos, eu vou passar a palavra ao Wilson para ele fechar essa nossa reunião com as provocações e as perguntas que foram feitas. Tem uma coisa que muitos de vocês já escutaram falar por aí, que é a especialidade do PT, é fazer uma reunião, mas no final da reunião a principal decisão é ser marcar outra. Então, eu acho que essa daqui é mais uma reunião desse espírito. não é um... eu não tenho proteção nenhuma de encerrar aqui eu vou fazer alguns comentários, mas assim, essa... eu quero ir embora daqui a pouco, muitos precisam ir embora daqui a pouco, mas aqui tem conversa para... dias e dias de conversa, cada coisa que fala aqui se abrir e a gente vai embora. e isso mostra um pouco o que eu falava anteriormente, da nossa importância de sentir parte integrante de um processo. e aí eu quero começar pela última a última fala do Fábio, quando ele fala do LGBT, do setorial, eu posso chegar amanhã lá no diretório estadual e falar do LGBT, o setorial estadual, do setorial nacional que tem que ter mais relação com as pequenas cidades. mas isso não resolve essa situação. Você tem que ter... é um movimento de vai e vem. Você tem que ter uma perspectiva e uma vontade de cima para baixo, de baixo para cima e uma pressão... uma vontade política de cima para baixo e uma pressão de baixo para cima. As duas coisas se completam. Sem isso, a gente não tem sucesso. e acho que isso é fundamental em vários fatores. Eu não sei... não vou falar de tudo, mas queria deixar claro que da parte da direção estadual essa vontade política do diálogo, não só na questão setorial, mas no geral ela existe. Nós tiramos esse ano de 2015 a minha resposta automática já no meu e-mail que eu coloquei em abril por aí foi 2015 que teve no terminal feliz 2016. É um ano pesado, um ano que foi quem chegar no fim dele vivo tem que comemorar viva politicamente. a vontade de muita gente era imperdar e esperar o ano que vem para ver como ficavam as coisas. Nós tiramos na direção estadual uma resolução de ir para as cidades e conversar. Tiramos, fizemos um dia mensal de mobilização que eu não sei se vocês têm acompanhado aqui. O Verão Preto acho que teve umas três vezes pelo menos a atividade na cidade. Mas o que nós fizemos? É depois de 1 a 20 por mês os nossos deputados e o pessoal do executivo todo mundo no mesmo dia indo para as regiões. E fomos. Foi sei lá não me lembro o número agora porque são normalmente 300 cidades onde teve atividade nesse período. e isso nós fomos mais para escutar do que para falar. Claro que fomos lá para falar para conversar mas também muito para escutar. Isso tem sido muito rico para nós e para os deputados. Eu não tenho um quadro que a gente é por parte dos municípios se também tem sido governoso para eles. Mas o fundamental disso é que tem um compromisso político do diálogo e a vontade política de estar presente mesmo se às vezes não consegue. Nós temos gostaríamos de ter mais mas nós temos um número razoável de dirigentes que andam para o Estado não só no dia de mobilização. E nós estamos num processo já faz um certo tempo que o GTO tem funcionado tem feito algumas subsidiadas dos municípios nós temos pensado há muito tempo com essa questão da eleição de 2016 mas que é uma divisão eu vou falar pura ou trática no bom sentido da palavra uma divisão entre nós de acompanhamento ao Estado mas pela política nós sabemos que a conjuntura influencia muito no processo eleitoral nós nas últimas duas eleições nos tomávamos uma deliberação com quem era proibido fazer coligação não pode coligar com o Landa pode coligar com o Belgrano esse ano acho que eu vou fazer de novo mas nesse ano vocês sabem quem tem conversado por aí está difícil montar as coligações mas a gente tem vamos conversar em partidos de esquerda que não preferem fazer coligação para a Gerita para garantir o vereador do que para a gente então a situação não está fácil nesse processo então o que aconteceu na conjuntura não adianta uma decisão nossa agora em dezembro de 2015 nós estamos avançando no diálogo político no fortalecimento dentro das nossas reverências para barrar a grande pressão como o Alckmin o Kassab o Serra o Aloysio são pessoas de grande calibre que tem rondado o estado que tem conversado o estado para tomar nossos vereadores em março de 2016 a gente abri a janela nós vamos ter manter os nossos vereadores é a primeira batalha porque o inimigo adora a traição mas ele não gosta de um traidor o cara pode chegar para o vereador e nós e dizer vem eu garanto o tempo prioritário para você na televisão eu garanto o material eu garanto o dinheiro eu garanto o vereador não sai e vai contar o dinheiro quem garante que vai ter isso depois chega mal o que interessa muitas vezes é passar a vender o PT é vamos entregar o PT e tem várias lideranças que os partidos trabalhando nisso então a nossa primeira batalha isso não está escrito em documento nenhum a primeira batalha é fortalecida a regimentar o nosso pessoal para estarmos juntos e feitos em abril de 2016 acho eu eu não estou a comparação melhor do que eu a criação da frente o funcionamento da frente a disputa agora contra o golpe isso pode ajudar a gente no fortalecimento e no surgimento de candidaturas a vereadores ou prefeitos que estavam um pouco fora dessa perspectiva porque muita gente está com medo ou falta de vontade de sair candidato eu acho que essa integração maior nossa com a política dos governos sociais pode ajudar o fortalecimento do maior quadro litoral por compartilhar eu não vou ouvir falar eu não estou no PT a primeira eleição que eu participei entre aspas foi em 1976 a primeira eleição que eu participei da coordenação foi em 86 de 76 para agora toda eleição que eu participei eu tinha certeza que ia ser a mais difícil então eu vou falar que a próxima eleição vai ser a mais difícil para enfrentar eu estou falando a verdade mas todas foram difíceis acho que nós precisamos acertar na conjuntura acertar na política é isso que vai nos garantir o fortalecimento eleitoral e acertar na política nós precisamos efetivamente melhorar a vida do povo as pessoas aquilo que eu falei antes as pessoas tem que acreditar que o PT é esperança nós tivemos eu não sei se é o caso do Pernambuco nós tivemos várias cidades que foram administradas pelo PT o PT perdeu a eleição veio com outro prefeito no final o PT perdeu porque tinha críticas ao nosso prefeito ao nosso modo petista de governar veio com outro prefeito hoje o candidato do PT é um dos mais fortes na disputa porque em quatro anos mostra que era bom quando eu tinha o PT então isso está acontecendo em várias cidades a eleição municipal a força do candidato a pessoa do candidato ela tem muita força é diferente da eleição estadual e federal uma cidade por parte de Ribeirão não sei como é isso mas nas cidades médias pequenas todo mundo sabe quem é o prefeito e todo mundo sabe quem é o candidato sabe o que fez e o que não fez com essa invenção de ser tal desavisável é um coitado tem que traçar uma linha de giz e andar nela ali o tempo todo se ele fizer tudo direitinho o tempo todo ninguém fala nada dos anos mas é uma cachaçinha uma tomada que é uma uma fala uma fala equivocada em determinado lugar uma bobagem que faz pode sepultar uma eleição hoje vários fatores que não existiam no passado estão mais presentes hoje agora nós temos que tomar cuidado para não supervalorizar e muito a atuação na rede é importante é claro tem um papel fundamental mas temos que tomar cuidado para não supervalorizar nessa eleição principalmente com a nova modelagem financeira e jurídica que está se colocando boa aqui velha sola de sapato e conversa de pé de orelha volta tem força mas é uma vez maior nessa eleição isso promete isso vai estar extremamente normalizado só para falar isso falando tem muitas coisas que rolam na rede que nos confunde às vezes eu tinha certeza cadê o Sardinha? eu tinha certeza que o Sardinha era bem mais velho e é eu vi o Luiz falando para ele esses dias ele não depois de tantos e tantos anos de militão ele não tinha feito ele pensava que ele tinha de 55 para 60 e quando eu vejo ele aqui eu falo pô ele é mais doido do que eu imaginei você vai criando uma imagem a conversa só virtual vai criando uma imagem nem sempre ela é real como foi o caso do Sardinha então a questão dessa eleição agora a regra do horário eleitoral gratuito dificulta a criação dessas imagens reais a campanha vai estar mais pelo chão mais na realidade tanto econômica como no marketing o que é um ponto a nosso corpo mas ainda tem um tempo sobre isso só uma pequena observada aí das histórias da nossa relação com os movimentos eu não sei se os companheiros dos movimentos sociais já tem sentido isso mas eu acho que a presença do Renato Simões no governo na área que faz a interface com os movimentos sociais com a participação popular ela mudou bastante esse relacionamento tem ajudado nesse sentido não sei se já fez a reflexão mas a presença do feijão no ministério é também uma questão que qualifica e facilita a relação com os movimentos então são algumas parecem que não essa mudança de uma pessoa aqui e uma pessoa ali às vezes ela traz reflexos positivos eu não adotei quem que falou aqui atrás falando do governo Dilma do governo Lula tem divergência um pouco das comparações dos governos mas eu sei uma coisa que nós precisamos reconhecer nós somos mais generosos quando avaliamos o governo Lula do que quando avaliamos o governo Dilma às vezes a gente comete esse erro eu acho eu concordo com uma parte das coisas que o Fábio falou aqui com relação a questão do LGBT mas muitas e muitas questões LGBT não foi que nós abrimos mão nós perdemos é diferente abrir mão de perder não é que o governo chegou e falou não deixa pra lá a gente concorda a gente toca acho que muita gente do governo tem medo de enfrentar mas onde nós enfrentamos nós perdemos eu não sei quem acompanhou a questão das cotas quantas vezes nós não postergamos a votação disso eu tava junto com o partido eu tava junto com o Armindo quando foi lá um posto do movimento negro a maioria pedia se chegar o Armindo que não colocava em votação olhando um mochinho quando todo mundo falou vocês querem põe mesmo vou pôr em votação semana que ele vai perder e aí eu quero ver o que vocês vão fazer da vida aí a pessoa pensou um pouco mais adiou mais um tempo e assim a disputa a disputa interna do parlamento não é uma coisa simples a direita tem muito mais força que nós e esse parlamento hoje é mais a direita do que a passada e nós eu não podia falar o que eu vou falar agora mas nós a classe trabalhadora nós devemos nos preocupar toda vez que está fora do complexo porque toda vez que ele está fora pode votar alguma coisa e lá a maioria não é nossa a maioria deles então a gente tem que ter certeza que perder as coisas lá é uma possibilidade muito grande acho eu que há tem várias conquistas vários avanços na questão do LGBT eu acho e aí eu tenho convergência com vários companheiros da área eu acho que a criação do conselho LGBT é uma questão importante não sei hoje como é que está no mundo mas é um dos poucos países do mundo que tem um conselho nacional LGBT se é bom se não é se podia ser melhor é outra conversa que criou o conselho que foi na gestão da Dilma que criou não foi na do Lula então só para para dar um exemplo eu não sei a última coisa ou a penúltima vai só falar um pouquinho da questão da frente a frente foi difícil chegar onde chegou a frente não tem um estatuto não tem um negócio assim tão não é tão burofatizado nem tão orgânico se a gente consegue criar a frente nos estados é importante conseguir criar a frente ação não é importante agora se conseguir criar a frente nos municípios nas regiões onde conseguir unificar os partidos os movimentos é importante o que nós não podemos fazer na minha opinião é criar de uma forma irreal tem que ser representar um movimento real não adianta colocar o Zé da Silva lá representando não sei o que sempre que o Zé da Silva não representa a propriedade nenhuma tem que ter uma frente não de personalidades mas de movimento social real quanto mais conseguir criar melhor mas tem que ter um time tem movimento tem espaço e é importante a gente criar uma perspectiva de ação política conjunta nesse momento e é uma possibilidade uma questão conjunta na disputa institucional e eleitoral então muito possível eu acho importante e aí o último para deixar morrer o que eu fui para próximas reuniões é a questão que eu não me lembro quem foi que falou da classe média que nós não conseguimos ganhar essa nova classe média que foi criada essa é uma das grandes divergências que nós temos dentro do PT teórica e não é uma divergência mista porque tem alguns países que falam assim não, isso é bobagem essa não é discussão quando você faz uma definição equivocada você faz uma ação equivocada não é uma divergência que tem como nós devemos tratar esses companheiros trabalhadores que passaram eu participei junto com todas porque é o único o senhor de tarde fica acessar o restante dos juros além do país que provém da luta pelo salário mínimo de 100 dólares muitos e muitos anos adotamos o salário mínimo de 100 dólares hoje com toda a crise que eu entendo com toda a alta do dólar está mais de 200 não sei certinho quantos dólares está mas assim está mais no geodoro do que a gente ocultava lá atrás o o que é aumentou o salário aumentou o poder de compra do salário aumentou a oferta de crédito e vários companheiros melhoraram a sua situação financeira conseguiram comprar o carro comprar a TV comprar a casa bom filho na faculdade isso não é classe média na minha opinião na minha percepção é classe trabalhadora melhorada de vida e nós temos que tratá-los como trabalhadores a elite do outro lado tem tratá-los como classe média e valorizá-los como classe média é outra coisa classe média mas a gente não fizer nós não temos uma política nem com nada nem com o outro nós nem nós mas precisamos ter na minha opinião nessa perspectiva de trabalhadores o que que acontece na minha opinião nós queremos um partido dos trabalhadores um partido dos povos um partido que luta para defender os interesses do pobre quando o cara compra o carro dele põe o fim na faculdade tem a casa tem o seu que ele fala mas não sou mais pobre não sou mais na turma do PT aí que eu acho que nós erramos um diálogo e aí muitas vezes não é que nós não erramos a gente não estava lá para mudar não quero aqui entrar na discussão desnecessária com a última mas assim eu lembro a minha divergência lá atrás quando eu era sindicalista onde alguns sindicatos alguns sindicatos começaram a contratar gente para fazer conflito e eu não vou não é não é mais o diretor sindical que vai lá na porta fazer conflito eu me lembro que o o sindicato dos químicos em São Paulo amarrou umas caixinhas nos postes em frente às portas de fábrica e contratou o Mascoto que passava deixando o conflito lá no poste em frente aí passava o trabalhador passava e pegava a comunicação continua xenônimo com o trabalhador mas a gente tem a sindicalista sabe que trabalho de base não é fazer o conflito é a conversa com o cara que você está querendo o conflito então às vezes acho que nós erramos por deixar de ter o diálogo erramos do que falamos e erramos pelo que não está lá para dialogar uma recomendação para quem não assistiu ainda assistiu um filme chamado Entre Atos esse filme foi feito na vitória do Lula em 2002 ele narra um momento acho que basicamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições e tem uma cena que para mim ela é fundamental o Silvinho gente boa mas sempre foi puxar saco o Silvinho para puxar o saco do Lula o Lula no avião falando da vida falando da luta e já achando que ia ganhar eu acho que ia ler um boato de Belém nos últimos anos que teve o Silvinho sentado no braço para o outro ano do Jatinho escutando o Lula falar e o Silvinho fala meu presidente o que é o papel do PT? o Lula já disse ele que é mais ele sabe que é ser presidente e isso aqui tá no seu governo o que você acha que é o papel do PT? o Lula disse no meu governo eu vou fazer tudo 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 que for possível para melhorar a vida do povo mas eu só vou fazer o que é possível tarefa do PT é lutar pelo impossível o PT tem que sempre reivindicar o impossível entendeu? isso é a fala dele eu tô conversando na minha agora você conta que a minha mãe tem a minha casa minha vida fala que vai fazer um milhão de casas isso é ótimo isso é maravilhoso mas o PT além de organizar um milhão o PT precisava também dizer não é povo que eles é milhão e meio e fala uma luta para dois milhão e meio nós não lutamos para aumentar e nós não politizamos uma milhão então em 2002 transformamos isso os nossos principais quadros pelo governo enfraqueceu e mudou o papel do partido como é hoje a vida nós temos que ter lutado mas assim nós temos idade nós temos que ter força para recuperar isso nós temos que acreditar nós temos que lutar pelo impossível se a gente for fazer a luta pelo impossível a gente perde e a asal do centro o impossível não tem o país nossa nossa tarefa é lutar pelo impossível e a última coisa para quem não ficou ainda hoje teve o governo de diretoria da Fiesp e eles aprovaram a posição oficial da Fiesp a favor do impeachment então eles vão deixar cada vez mais claro o lado deles então muito obrigado pelo convite desculpa se frustrou com a senhora a festa eu quero agradecer a presença do Luiz de Oliveira ao Luiz Henrique da CUT perto a Silvia e a todos os nossos companheiros que participaram desse rico debate muito obrigado a todos eu sou Bilson de Oliveira secretário-geral do PT e também historiador então para mim é importante e gratificante ver que os companheiros da direção do PT estão preocupados com o futuro aqui em Ribeirão estão construindo as condições a gente tem uma campanha vitoriosa em 2016 sem perder de vista o momento político-constitural do momento mas também sem esquecer o passado nós temos uma história aqui documentação do M.C. Montes que o nosso governo mandou a prefeita a resgatando porque o que nós vamos fazer no futuro na cidade do governo não está desassociado do que nós já fizemos no passado do que nós fazemos no governo federal tanto na gestão Lula quanto na gestão de ouro queria parabenizar a militância e a direção do PT de liberdade você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar do que o que você quer é com o PT que você pode